assunto, esse tópico aí, dessa questão das famílias que colocam seus filhos pra jogarem futebol desde criança, que querem que, o menino fala que vai ser jogador de futebol, muitas vezes por imposição da família, né, e já tem aquele, aquela questão de fazer com que ele já renda, né, igual em alto rendimento, né, igual um jogador quase que profissional, cobrando o menino e tudo mais, a gente muitas vezes escuta de conhecidos que trabalham também com futebol e trabalho de base, né, com crianças sobre como que o psicológico da família, às vezes, atrapalha no desenvolvimento físico e mental da criança, que às vezes ela só quer se divertir e acaba, por imposição da família, tendo que jogar ou participar de uma atividade, no caso o futebol, que às vezes ela não gosta tanto, né, então, é, queria que você falasse um pouco a respeito disso, é, se você já teve oportunidade de trabalhar com, né, você trabalha professor, né, mas essa questão mais voltada com esporte de alto rendimento, fazer essa analogia com o time de futebol profissional que você trabalha, e até que ponto isso é benéfico ou maléfico aí, né, e o que que você leva, né, pra sua linha de trabalho aí. Otinho, só antes, deixa eu só completar, é, eu vi uma frase do Neymar, que ele fala sobre essa adolescência do, muito interessante, todas as críticas que a gente possa ter ao Neymar, dessa, da adolescência perdida, porque que o, vocês viram essa, sabe, que porque que o, foi naquele momento do podcast do Ronaldo, isso aí, cara, eu vi, eu acho que foi no podcast do Ronaldo, posso, se alguém souber nos comentários, pode mandar aí, mas eu sei que ele comenta essa coisa, porque que a gente acha que o jogador, ele mais, ele mais velho é uma criança, assim, porque, de fato, o, e eu acho que entra muito nessa questão que o Cabelov coloca, o futebol, ele, ele, ele faz, o adolescente é um adolescente muito rápido, né, e assim, ele tira muito, muito o pessoal da infância, assim, é, você sente isso, assim, é uma, é uma selva mesmo, assim, a base no Brasil, cara, e assim, judia mesmo da, dessa infância que, que se perde, por isso que ele criou jogadores bobos, assim, com uma certa idade, você acha? Sim, e não, não é exclusividade do futebol, né, sim, é, praticamente todo esporte em alto rendimento, ou, ou, a criança, ou adolescente que tá ali já naquela, na base, né, pra, pro alto rendimento ali, é, sofre essa, essa cobrança, dessa maturação, porque, é, capitalismo, o mercado, é, cada vez tão subindo os meninos mais jovens e negociando eles mais jovens, então, é, você pode ter um, um garoto que é muito bom no gol, mas se ele não tiver, se ele tiver 15 anos e não tiver 1 e 85, pelo menos, não, 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 pode ser, pode ser muito bom, mas não vai ter futuro, entendeu? É, é, é muito mercado, muito, né, acaba se pressionando, é, então esses garotos, eles, tem que ter uma alimentação rígida, tem que ter uma, uma sequência de atividade física, um, um, um preparo físico já diferente do, do que era antigamente, entendeu? Você vê, até, você pegar por vídeo mesmo, você assistir ali, jogadores ali dos anos 90 pra trás, com os jogadores, mesmo os profissionais de hoje, você vê o porte físico, né, diferente, os caras tinham uma barriguinha e tal, hoje em dia não tem como, né, por mais que você, você olhar, é, o jogador corria, vamos, vamos dizer, é, 15, 12 quilômetros num jogo, hoje corre, corre a mesma coisa, só que a intensidade é, 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 bem diferente, né. A gente até vê, Otinho, nessa questão é, então.